No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês todo o meu guarda-roupa de inverno que você vai precisar pra sobreviver pro inverno canadense. Já peguei o inverno meio amendo lá em Vancouver e agora estou pegando o inverno de menos 40, menos 30 graus. Essas aí não esquentam, essa cancela, tu vai passar frio com ela. Ah, tu tem que comprar camada térmica, tem que comprar calça térmica e blusa térmica. Eu e o Hector não temos. Ele custava 39 e eu peguei uma promoção de 90% de desconto. Eu quis investir num casaco e eu também queria dar a The North Face, que eu sou apaixonada por essa marca, eu amo tudo que eles fazem. No vídeo de hoje, eu vou tirar uma dúvida gigantesca de vocês. Quando eu estava no Brasil, eu também tinha essas dúvidas e agora que sou aqui, vou ajudar vocês. Vou mostrar pra vocês todo o meu guarda-roupa de inverno, o que você vai precisar pra sobreviver pro inverno canadense. Vale a pena comprar no Brasil o que é melhor comprar aqui no Canadá, o que você nem vai precisar trazer na mala e o que, meu Deus, coloca na mala pra vir pra cá. Então, se você tá com o intercâmbio marcado, se tem uma viagem marcada pro lugar frio, tá aí se preparando pra conhecer a neve, vem comigo, eu vou ajudar vocês a tirar todas as dúvidas. Mas antes de tudo isso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. E se não me segue lá no Instagram, tá esperando o quê? Por lá, eu mostro minha vida aqui no Canadá todos os dias em tempo real. Então já segue aí, arroba Tamicadori. Deixa o like e bora pro vídeo. Vou mostrar todas as minhas roupas que eu uso no meu cotidiano, as dicas que eu aprendi aí nesses um ano e meio de Canadá que eu já tenho nas costas. Já peguei o inverno meio amendo lá em Vancouver e agora estou pegando o inverno de menos 40, menos 30 graus aqui de Calgary. Então eu acho que tem um pouquinho de experiência aí pra compartilhar com vocês. Mas tem uma coisa que vocês vão aprender quando vocês passarem o frio na pele. É muito pessoal, cada pessoa sente o frio de um jeito. Eu me agasalho mais pra algumas ocasiões, o Héctor se agasalha menos, algumas ocasiões eu me agasalho menos que ele. Então vocês vão ver exatamente o que eu uso na minha rotina. Minha rotina de ficar pouco tempo exposta, não me exponho muito ao frio. Quando tá menos 30 graus, eu fico dentro de casa. Então o vídeo de hoje vai ajudar muito quem tá chegando aí no Canadá, o que você vai precisar assim que você chegar. Então eu vou mostrar aí o que precisa de blusa, o que precisa de calça, o que precisa de sapato, meias, toucas e casacos. Vou dar muitas dicas de casaco que é a peça essencial para o inverno. Então bora lá. Na volta de mim aqui já estão todas as roupas que vocês vão precisar. E eu vou começar pelo básico. Vou começar por blusas. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês assim, ó, o essencial que você precisa pra sobreviver. Então eu fui no armário e peguei assim, ó. Isso aqui eu não viveria sem, sabe? E aí, o engraçado é que eu peguei duas blusas. Duas blusas que eu trouxe do Brasil. Nenhuma foi comprada aqui. Essa blusinha aqui, que no meu vídeo fazendo as malas eu já mostrei pra vocês, É uma blusa bem grossinha e que quando tá bem frio, ela salva muito. Porque eu uso ela por baixo de qualquer casaco e já tá ótimo. Ela é bem grossinha mesmo, ó, quase que parece uma meia, sabe? Mas bem grossa. Ela é 65% cotton. Então é uma blusinha de algodão. E aí eu também peguei essa aqui, que é uma blusa básica de golinha. Que a golinha ajuda muito no inverno. Então assim, ah, o que eu preciso colocar na mala? Coloque blusas de manga comprida. E as blusas que tem gola alta, elas aguentam muito o frio pra não entrar dentro do seu casaco. Então ajuda bastante. Blusinhas do inverno do Brasil já dão conta. Então qualquer uma vai servir. Uma dica que eu dou é, por exemplo, essa aqui, ó, ela já acaba aqui. Ela não dá uma sensação de muito quentinha. Eu gosto das que vem até aqui, sabe? E aí não entra muito frio. Essas são melhores. Essa aqui eu não usaria abaixo de zero. É um pequeno detalhe, mas que faz a diferença, né? Então blusinhas que vêm até a gola, que vêm até o punho, mais fechadinhas, coladinhas no corpo vão ajudar mais. Agora vamos para a calça. Calça, eu peguei uma calça só pra mostrar. Porque o resto que eu tenho é tudo calça jeans normal, como essa que eu estou usando. Calça da Zara, tipo, qualquer calça. O único detalhe é que ela não pode ser muito fina. Sabe aquelas calças de elastano, que tu sente que ela, que é muito elástica? Essas aí não esquentam. Essa tá só, ela vai passar frio com ela. Mas uma calça que eu descobri aqui no Canadá é essa aqui, que eu comprei na loja chamada Just Cozy. Em época de Black Friday e promoções, essa calça você compra por 10 dólares. E essa aqui eu recomendo muito. Por quê? Porque ela é toda peluciadinha por dentro. Num clima assim de menos 10, dá pra usar só ela, com uma boitinha quentinha e um casaco bem quentinho. Tu consegue usar só ela, tá? Então eu recomendo muito comprar ela. Até mesmo porque no menos 10 tu usa só ela. No menos 30 tu pode usar ela embaixo de uma calça jeans. E aí ó, tá show. E aí por que que eu digo que é muito pessoal, né? Porque vocês provavelmente vão ver falar, ah, tem que comprar camada térmica, tem que comprar calça térmica e blusa térmica. Olha a polêmica. Eu e o Héctor não temos. Eu e o Héctor estamos há 6 meses aqui já e não temos. Todas as pessoas que trabalham comigo não usam térmica, mesmo no inverno, tá? Por isso que eu falo que é 100% pessoal. Tem uma canadense que trabalha comigo lá no restaurante. E assim, ela tem a minha idade, uns 22 anos, por aí. Acredita que ela falou pra mim que esse inverno foi o primeiro inverno que ela comprou um casaco de inverno? Ela só mora 22 anos no Canadá. E a primeira vez que ela comprou um casaco de inverno foi esse ano. Por isso que não façam do inverno um monstro de sete cabeças. Acreditem em mim, vocês vão sobreviver. Eu não recomendo como ela fez. Eu realmente recomendo comprar um casaco de inverno. E eu ainda vou mostrar aqui nesse vídeo o meu e várias dicas sobre isso. Que eu acho que é muito importante. Porém, tem gente como essa minha amiga que veste várias camadas, camada em cima de camada e sobrevive. Eu sou do time da facilidade de ter uma peça só que vai te salvar e pronto. Mas vamos lá. Já temos a blusa, uma blusinha de manga comprida e uma calça. E aí tá menos 30 ou tá zero, você só coloca uma sobre a outra. E aí já tá pronto o seu combo inverno. Quando vai ficando mais frio, a gente vai colocando mais camadas por cima sim. Então, lãzinha vai salvar a sua vida. Essa, por exemplo, é da Blue Steel. Isso aqui, se eu não me engano, é da Renner ou é da C&A. Ela é só uma lãzinha, qualquer lãzinha. Você encontra no Brasil e você vai usar aqui sim. Eu não uso muito porque eu tenho meu casacão, então não preciso muito. Mas é sempre bom ter pelo menos uma. Agora, outra coisa que eu uso muito mais que a lã, mas muito mais, é essa fleece aqui que vocês sempre vêem eu usando aqui nos vídeos. Eu tô sempre com ela. Essa aqui é da Decathlon. Dica de amiga, tá? Se quer economizar em roupa de inverno, vai na Decathlon. E aí você pode perguntar, compro no Brasil e já coloco na mala ou chego lá e compro? Entra no site deles e coloca lá ponto Canadá, vê quanto fica pra comprar no Canadá, vê quanto fica pra comprar no Brasil. E aí você tira a sua conclusão, né? E isso aqui tá falando que é um material 100% poliéster. Ok. Mas eu chamaria de soft no Brasil, eu não sei. Mas ele é bem quentinho. Tanto que eu tenho dois, eu tenho esse vermelho aqui. Esse aqui eu comprei na Forever 21 e foi 10 dólares também. Não foi 10 dólares, esse foi 3,90. Ele custava 39 e eu peguei uma promoção de 90% de desconto. Então eu paguei 3,90. Eu acho que isso aqui vale a pena comprar aqui, porque não acha no Brasil com tanta facilidade. E aqui já acha, então na Decathlon eu vi muitos bem baratinhos e que vão ajudar bastante. Um pequeno detalhe que vai ajudar você a não passar frio no Canadá é usar meias compridas e que sejam mais grossas do que o normal. A diferença do material dela, de ela ser um pouquinho mais grossinha, já segura bastante pra mim. Eu sinto muito isso. Eu consigo trabalhar com um tênis normal da Vans e com essa meia, e quando tá menos 10, assim. Então pra mim, segura muito mais. Agora, quando está menos 30, eu gosto de usar essa daqui, que eu comprei na Dolarama. Então foi 4 dólares. E ela é toda de pelinho por dentro, e assim, apenas 4 dólares. Quando tá menos 30, eu uso ela, mais uma, quem sabe, uma por cima da outra. Já falando aqui de acessórios, né, vamos para a parte do pescoço aqui. Eu não sou muito de usar cachepol. Eu não acho que é necessário não, mas porque eu gosto de usar gola e aí o cachepol, se eu uso, fica muito pesado. Então eu não acho necessário. Uma coisa que eu gosto quando está menos 30, no caso, menos 35, é usar esse aqui, que é só um negocinho assim, que vai em volta do teu pescoço. Vamos dar um exemplo, né? E coloca assim, mas eu gosto de usar ele na rua. E aí eu faço bem assim e assim, pra deixar o rosto bem quentinho, porque o menos 30 dói a pele. Então eu faço bem assim e vou só com os olhinhos para fora. Esse aqui foi comprado no Brasil, tá? Então ele é todo recheadinho por dentro. Minha mãe comprou pra mim, não tenho ideia de onde ela comprou. É o cachepol que eu mais uso e eu só uso ele nos menos 35. E agora eu vou pegar minhas botas. Bota extremamente recomendável. Hugs. Essa bota aqui, ela já tem 3 anos e eu continuo usando ela. Eu sei que ela está acabadinha, mas ela é muito quente. Ela ajuda demais, porque vocês já estão vendo aqui, né, que ela é toda de pelinho por dentro. Então ela aguenta muito o frio. O único problema é que essa bota aqui, ela não é a prova d'água. Eu não uso na neve, eu uso quando está frio. Caso vocês não saibam, não é sempre que está frio que está nevando. Por exemplo, hoje, acho que, não sei se dá pra ver aí, tá bem iluminado o vídeo, né? Tá um solzão, mas está menos 20 graus lá fora. Então não é porque está nevando que vai estar frio, não é porque está frio que vai estar nevando. Então quando está um dia sem neve, eu uso essa aqui. A bota mais quente que eu tenho. E que por sinal eu comprei num brechó. Essa bota eu acho que custa mais de 100 dólares. E eu paguei 20 no brechó. Então, dica de ouro. Tá vindo pro Canadá, vai no brechó, que lá você vai encontrar muita coisa. Por exemplo, essa aqui. Que também é minha bota de neve. Então essa aqui é pra eu afundar o pé na neve. Ela é a prova d'água. E é da marca Sorel. Tá escrito aqui, ó, a prova d'água. É uma marca bem famosa aqui no Canadá. Você vai ver muitas canadenses usando. Eu não acho ela muito quentinha. Pelo menos esse modelo que eu tenho. Eu não acho que esquenta muito, não. Eu passo um pouco de frio no pé. Ela tem assim, ó, essa mantinha por dentro. E aqui ela é praticamente plástico. Então eu não sinto que ela esquenta muito. Pra afundar o pé na neve quando tá nevando. Ela é boa, sim. E essa também foi de brechó. E aí você vai estar perguntando. Tani, que brechó eu vou no Canadá? Eu sempre vou na Valo Village. E eu vou deixar aqui linkado um vídeo pra vocês que eu tenho um tourzinho por lá. Que todas as minhas roupas praticamente eu compro lá. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu sou apaixonada em Valo Village, em brechó. E que eu sempre encontro uns achadinhos e principalmente roupa de inverno. Então essas são minhas duas botas. As duas foram menos de 30 dólares. Então assim, ó, no precinho. Falando de toucas que são essenciais para o frio. Eu acho que elas são bem fáceis de encontrar no Brasil. Aqui encontra por uma faixa de 10 dólares. Uma bem boa, grossinha. O único detalhe que eu acho que tem que ficar atento. É que se você vai pra menos 20, quem sabe? Menos 15. Eu recomendo essas touquinhas que são peludinhas por dentro, sabe? Que são mais grossas. Tá vendo que ela é toda grossa, toda fofinha? Menos disso, qualquer uma serve. Encontra no Brasil e encontra aqui. Então pra que você achar bonitinho. O principal objetivo é só esconder sua orelha do frio. E manter a cabeça quentinha. É isso, não tem muito segredo não, né? E agora vamos para a parte mais importante. Que são casacos. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá em Vancouver. Porque pra quem não sabe, em Vancouver faz uma média ali de 0 graus. Aqui em Calgary a gente já tá com uma média de menos 15. São climas diferentes. Mas a dica é praticamente a mesma. Recomendo muito esse casaco Michelanzinho. Sabe aquele boneco Michelanzinho e eu com esse casaco? É a mesma coisa. Esse casaco, por mais feio que ele seja, ele não parece... Ele é fininho, mas ele aguenta até menos 30 graus. Essa marca é pra quem vai chegar e pra quem quer comprar um casaco sem gastar muito. Mountain Warehouse. É onde eu comprei esse casaco. É onde a família inteira que comprou. O Hector, meus sogros quando vieram, meu cunhado. Todo mundo tem dessa marca. Muito brasileiro que tu vê pela rua tem casaco dessa marca. Então vocês sempre vão ver assim, ó, que ele é todo estofadinho. Igual o bonequinho Michelanzinho. E lá nessa loja você encontra assim, todos os casacos têm etiquetados. Ah, esse aguenta até menos 30. Esse até menos 50. Esse até menos 60. Então ajuda muito quem é recém-chegado e não entende muito. Quando eu cheguei aqui, eu não quis gastar muito. Porque eu já tinha esse casaco que eu comprei lá em Vancouver. Ele é da seção infantil. Eu comprei ele na Black Friday por 35 dólares. Mas só porque ele é da seção infantil, tá? Na seção adulta, na Black Friday, você encontra até uns 50 dólares, assim. Esse modelo aqui aguenta até menos 60 graus, né? Aí eu trouxe ele aqui pra Calgary. E o que eu fazia? Ele embaixo e esse aqui em cima. Então ele ficava escondidinho, me esquentando. E por cima ele ficava mais bonitinho. Então eu usava assim e fiquei assim no inverno daqui por um bom tempo. Até eu chegar na Black Friday e comprar o meu casaco dos sonhos. Esse da Mountain Railhouse, ele quebra um super de um galho. E eu vou mostrar pra vocês o do Hector. Porque eu parei de usar esse porque eu enjoei da cor roxa. Dica aí, compra preto. Porque casaco de inverno você vai usar praticamente todo dia. Então não adianta ser uma cor colorida. Tem que ser um pretinho básico. Vou mostrar aqui pra vocês esse modelo do Hector. Que é da mesma marca, o Mountain Warehouse. Já dá pra ver aqui dentro que ele é resistente à água. Fica atento a isso, tá? Ele não é a prova da água. Ele é resistente. Tem uma diferença aí. E esse aqui, ele aguenta até menos 40 graus. Ele é compridão. Se você vai investir em um casaco só. Invista em um casaco que vai mais comprido. Até metade da coxa, assim, ajuda bastante. Esse tem o capuz. Você consegue fechar. E uma coisa que eu gosto muito em casacos. É que eles não tenham apenas o zíper. Aquele ali meu é só o zíper. Esse aqui, tu tem um botãozinho. Na correria do dia a dia, ajuda muito. Porque tu entra no shopping, é quente. Tu volta pra rua, é frio. Tu entra na farmácia, é quente de novo. Então fica nesse entra e sai. Isso aqui é muito mais fácil. Outra coisa sobre casaco, que é muito importante. E é uma coisa que eu gosto muito. E não compraria mais um casaco sem. É essa manguinha. Tá vendo que ele tem uma manguinha costurada aqui, ó? Isso ajuda muito ao frio não entrar aqui, ó. Como ele é larguinho, entraria direto na sua perna. Você ia passar bastante frio. Mas com essa manguinha, o frio impede de entrar. Esse aqui dá pra ver que ele já é um pouco menos Michelin. É pretinho, é mais básico. E eu gosto bastante. Outra coisa também é o bolso. Esse bolso aqui, ele é do mesmo material de fora. O que não esquenta muito. Se você ver um casaco que tem o bolso quentinho. Hum, coisa mais boa. Ajuda bastante na sensação da mão. Que a minha mão, pelo menos, é a primeira a congelar. E esse aqui é um casaco do Hector. Que ele usa até uns menos 15, mais ou menos. Esse aqui a gente também comprou na Black Friday por 100 dólares, tá? Então, sempre fica de olho aí no site. Entra aí no site Mountain Warehouse. Bota ali Canadá. Vai te dar o preço já em dólar. Ou Estados Unidos. Tem até em Londres. Lembrando que ele sempre tem uns cupomzinhos online. Que ajudam bastante. E além daquele ali, o Hector também tem um. Que é no estilo do meu. Gente, olha a situação disso. Ele tá muito sujo. Esse é o amor da minha vida. Vocês sempre me veem usando ele por aqui. Que é o meu. O xodózinho é o meu bebê. Eu quis investir num casaco. E eu também queria dar o North Face. Que eu sou apaixonada por essa marca. Eu amo tudo que eles fazem. Esse casaco, ele é simplesmente perfeito. Por que que ele é perfeito? Porque por dentro, ele é todo recheado. Como se fosse um Michelin. Na verdade, eu acho que ele é de penas. Eu acho. Por fora, ele parece uma parca. Então, eu consegui fugir do que eu queria. Que era a cara de bonequinho Michelin. Ele dá uma fugida. Porque por fora, ele é parca. E por dentro, ele é todo recheadinho. Dá até uma cinturadinha. E é isso. Eu não tenho muito o que falar dele. Que ele é perfeito. O bolso dele, como eu falei, o do Hector não é. O meu, ele é um pouquinho mais quentinho. A manga dele também tem. Então, aqui, ó. O frio não entra. Que eu comentei pra vocês. E aí, uma coisa que vocês têm que ficar atentos. É o número que ele tem na manga. Esse aqui é o 550. Então, 550 é o tipo de enchimento que ele tem. Que ele tem. É o Insulation, que fala. Até 880, assim. O tanto que ele é gordinho. Quanto mais preenchidinho, mais ele vai aguentar o frio. Então, esse aqui é um 550. E eu aguento até o menos 30 com ele. Essa era uma dúvida que eu tinha bastante. Mas sim, ele aguenta. Ele tá sujinho porque é o meu casaco de guerra. Eu uso todos os dias. Também tem um detalhe que eu gosto dele. Que aqui, ali, ó. Ele tem todo esse velcro aqui. Então, não precisa ficar fechando e abrindo. É muito raro eu usar o zíper desse casaco. Eu só uso velcro. Outro detalhe que eu gosto é que ele tem um bolso aqui dentro. Bem no peito. Pra você guardar o seu celular. Então, quando tá muito frio ou a bateria do celular descarrega. Você coloca ele aqui bem dentro do casaco. Tá bem aqui junto com o enchimento do casaco. Não acaba a bateria. Tem uma coisa que eu não me arrependi foi de ter comprado esse casaco. Que ele salvou o meu inverno. Mas, como eu disse, dá pra sobrever com todos os outros aqueles. Esse aqui eu quis investir porque moro num lugar que faz seis meses de inverno. E eu recomendo muito você investir num casaco de inverno que seja bom pra você. E, realmente, os da Mountain Warehouse são ótimos. Principalmente pra quem tá chegando. Tem um da Mountain Warehouse que eu tava de olho também. E ele aguenta também nos 60, todo pretinho. Estilo páscoa também, bem pesadão. Aquele que tu sente que tá protegida, pronta pra encarar o inverno. E agora, pra finalizar casacos, eu também queria mostrar pra vocês. Esse aqui, que vocês têm que ficar atentos. Esse aqui também é da The Nosh Face. Eu comprei ele do Brechot, na sessão infantil. Eu paguei 13 dólares nele. E aí, vocês têm que ficar atentos que, ah, ele tem insulation 550. Então, você vai pensar, ah, ele vai aguentar ao menos 30? Não, ele não vai aguentar. Por quê? Porque ele é curto. Ele não vai até metade da coxa. Ele não é muito pesado. Tem que ficar atento a isso também. Mas, pra mostrar pra vocês esse achadinho, que em Brechot você acha coisa muito boa. Mas esse é um casaco que eu consigo usar até um zero graus. Então, depende muito, vai depender de você. E todas essas foram as minhas roupas. Eu até mostrei uma roupa do Héctor aqui, pra vocês terem uma noção. Essas foram as peças que eu acho que é essencial você ter. Não precisa se preocupar muito com muito mais que isso. Eu conselho vocês bem pouquinho. Por isso aqui, eu consigo passar o inverno inteiro debaixo de menos 30 graus. Só pra acalmar o coração de vocês. Porque eu sei que quem tá nesse plano Canadá, quem tá louco pra conhecer os menos 30, que é uma experiência incrível. Vai na fé, vai pro calma, vai dar tudo certo. Você não vai morrer congelado. Mas eu acho que a forma perfeita de mostrar pra vocês, o que é essencial mesmo, é mostrando pra vocês na prática. Eu até mostro um pouquinho aqui e um pouquinho ali em cada vídeo aqui no canal, nos vlogs. Mas eu também posso fazer um vídeo mostrando pra vocês 5 looks, assim, do zero aos menos 30 graus, como eu me visto em cada temperatura. E eu acho que isso, assim, vai ajudar vocês. E se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Eu quero que aí eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Mas só se vocês quiserem, né? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Obrigada quem assistiu. Se não me segue lá no Instagram, segue aí, arroba também que adore. Se inscreve no canal pra não perder por nada. Temos dois vídeos na semana por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Um beijo e até a próxima.